Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal e olha só, vou mostrar pra você hoje, pra você que quer divulgar, quer vender um produto aí digital numa plataforma que é muito boa, muito legal, eu uso já há um tempo e claro que eu estou fazendo esse vídeo agora aqui porque eu considero sim uma plataforma muito boa, tá? A Equify, tá? Essa é uma plataforma muito interessante, tá? Que vale a pena, se você ainda não conhece, vale a pena conhecer e colocar os seus produtos pra divulgar e vender aí dentro, tá? Após a vinheta eu vou mostrar a plataforma e como um primeiro passo pra ver que você consiga adicionar os seus produtos aí dentro, tá? Vamos lá! Antes de mais nada, quero já te convidar aqui a se inscrever no canal pra vocês ficarem por dentro sobre marketing digital, renda extra e muitos outros assuntos, tá? Clica aí embaixo, te inscreve no canal e olha só, vamos pra tela, eu vou direto ao assunto, mostrar pra você como faz, como é essa plataforma aí, resumidamente, vamos lá! Pessoal, olha só, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra facilitar pra você, simplesmente você vai clicar naquele link ali, vai abrir uma aba dessa forma assim pra você criar a sua conta, vai colocar seu e-mail aqui, vai repetir o teu e-mail, vai escolher uma senha sua pra acessar a sua conta, clica aqui que você leu aqui os termos da Kify e aceita, claro, e clica em criar uma conta, tá? É bem possível que você vai ter que verificar o seu e-mail, é um código no teu e-mail, você vai verificar a sua conta e pronto, você vai cair na plataforma da Kify. Bom pessoal, dentro da conta da Kify, você vai estar aqui dentro no caso, ó, abriu pra mim aqui já a minha conta e aqui já temos a Dashboard, que é onde mostra as vendas que você tem, aqui você controla tudo, aprovações de cartões, reembolsos, chargeback, tá? As vendas que aconteceram, vendas por um clique, conversão de boletos e boletos gerados. Você pode estar vendo aqui todos os seus produtos, tá? Aqui pra fazer as datas, né, que você quer acompanhar. Você tem também aqui do lado aqui, ó, o seu, você pode estar mudando aqui, né, pra colocar aqui pra mudar para o painel de aluno ou manter aqui como produtor, como você quiser, tá? Então, claro que se você criou uma conta agora aqui pra você vender como produtor ou como aluno, né, você vai poder estar fazendo a escolha aqui, tá? Então, se eu mudar aqui, por exemplo, ó, já muda aqui pra todos os cursos aqui, que, alguns que eu tenho e que eu adquiri. Então, se eu voltar pra cá, é a minha área como produtor com os produtos que eu tenho aqui dentro, tá? Não sei por que que ele ficou aqui em inglês, mas deixa eu atualizar. mudar aqui, área de produtor, ok, mudou. Então, aqui, pessoal, olha só, temos aqui os produtos que você vai adicionar na tua área de membros, o marketplace, onde você vai poder ver a loja, né, no caso aqui, você vai clicar aqui, vários produtos que tem aqui dentro, pra que você consiga acessar os produtos que mais chamam atenção pra você e você, aí, acesse e se afilia aos produtos, tá? Você pode estar se afiliando a esses produtos aqui. Aqui você tem a aba de meus afiliados, onde você vai ter pessoas que vão pedir pra se afiliar aí ao seu produto, né, no caso. Então, temos aqui vendas, né, você pode estar clicando em vendas, assinaturas, o financeiro, tá? Então, assim, relatórios, né, você pode ter relatórios aqui, ó, né, receitas, esse é o produtor, receita por produto, vendas abandonadas, saldo a receber, tudo muito bem organizado essa plataforma aqui, colaboradores, aplicativos que pode, você pode estar migrando também, tá? Então, olha só, agora, como faz pra você adicionar um produto? Você vê aqui, produto, né, que esse é o intuito do vídeo, pessoal. Como adicionar um produto aqui dentro, tá? Olha só, eu tenho alguns produtos aqui que eu já tenho adicionado, e eu vou tentar mostrar aqui. Você vai simplesmente clicar aqui em criar um produto, tá? Você vai vir aqui, ó, e aqui, ó, pagamento, tipo de pagamento, ó, é pagamento único ou é recorrente? É recorrente que a pessoa vai pagar todo mês, o único que ela vai pagar uma vez só. Aqui, área de membros, área de membros, né, área de membros externa, ou só quero receber pagamento. Ou seja, é um produto que você só quer fazer a vendinha e receber o teu pagamento, você vai marcar essa opção. Se você quer adicionar um site que é teu, uma área de membros de vídeos, onde a pessoa vai ser destinada a ir lá pra uma área de membros externa, que você tem, no caso, você vai usar essa aqui. E, se você quer deixar por padrão aqui, já área de membros da Kify, você já deixa marcado aqui, clica em continuar, tá? Bom, depois disso, pessoal, olha aqui, ó, clica em continuar, você vai colocar o nome do teu produto, vai colocar uma descrição do seu produto, uma página de vendas aqui do teu produto, tá? Tem que ter a página de venda do teu produto aqui, e aqui você coloca o valor do seu produto. Colocando essas informações, você vai clicar em criar produto, tá? Eu vou já dar segmento com o produto que eu já tenho criado pra mostrar pra vocês as próximas partes. Aqui você vai criar, clica em criar produto, ele já vai aparecer criado como, por exemplo, vou pegar um outro aqui, um aqui. Vou pegar esse aqui. Vai aparecer assim pra vocês aqui, tudo vazio, no caso, né, você vai colocar daí o teu nome, o nome do teu produto aqui, aqui, a descrição do teu produto, uma imagem aqui, ó, e o legal, aqui, ó, claro, categoria do teu produto, tá? Aqui você vai poder, você vai, deve colocar, né, a imagem do teu produto, uma imagem que você quer, e aqui já diz o tamanho, 300 por 220 e 50 pixels, isso aí você vai lá no Canva e coloca lá esse tamanho recomendado, tá? 300 por 25 pixels, vai colocar o valor do teu produto aqui, tá? Vai colocar o valor do teu produto aqui, tem, aqui, não tem como dar aqui, né, você pode só colocar mais, menos, não tem como deixar, porque isso é uma garantia que a plataforma exige e tem que dar. Aqui, pessoal, então você vai colocar a tua página de vendas normal, né, o e-mail de suporte, pessoal, o e-mail de suporte tem que ter, e o nome aqui, você deixa um nome de produtor, teu nome, o nome do produto, como você quiser, clica em salvar o produto, não pode esquecer de clicar em salvar o teu produto, tá? Aqui nós temos a área de membros, ele vai abrir uma nova aba aqui, né, onde você, na área de membros, pessoal, vai estar colocando as suas aulas, você vai estar adicionando aqui as aulas, tá? Aqui, eu não vou mostrar como adicionar aulas, porque não é assim o intuito do vídeo, é só mostrar como você vai adicionar o teu produto, aqui, então, claro que você viria aqui, adicionar, você iria aqui, adicionar um módulo, o que seria, o que seria módulo, pessoal, módulo é esse aqui, o nome do título, você vai dar um nome ao teu módulo e depois que deu esse nome aqui, adicionou o módulo, você simplesmente clica aqui do ladinho e adiciona conteúdos, tá? Os conteúdos seus devem estar hospedados no YouTube ou em outra plataforma, Vime ou outras plataformas de vídeo para colocar aqui dentro, tá? A própria plataforma não hospeda vídeos para o que está colocando aqui dentro, tá? Depois é simplesmente publicar. Aqui você tem a opção de alunos, onde você vai verificar os alunos que estão inscritos aqui, tá? Aqui as turmas, configurações, onde você pode estar fazendo melhores configurações para ficar com uma loja ou o teu produto muito mais bonito, tá? Esse é um próximo vídeo que eu vou estar colocando para vocês, mostrando uma opção para vocês habilitar uma área de membros premium, onde fica bem legal. Então, já ativa aí a notificação aí, se inscreve no canal para você ver os próximos vídeos, tá? Então, aqui, a área de membros, tá? Que também, ela é muito importante. Vamos voltar aqui. Configurações, pessoal, você vai escolher aqui, ó, se você quer as formas de pagamento, tá? Aqui, você pode escolher aqui, ó, se você quer alterar, quer mudar alguma coisa, ou se não, deixa padrão. Quantas parcelas você quer deixar, a validade do boleto, tá? Então, aqui, ó, aqui embaixo, pessoal, você vai estar colocando o pixel, o pixel de erastreamento lá da tua conta do Facebook, né? Então, o site e o pixel. Lembrando, pessoal, que ele tem que estar, aqui eu tenho um passo aqui da API de conversão também, que você vai colocar, mas lembrando, pessoal, aqui é o seguinte, ó, Como, ó, gerenciar domínio, você clica aqui, ó, você tem que ver que os seus domínios, eles têm que estar verificados, tá? Então, você tem que entrar em contato com a empresa que cuida do teu site, passar os passo a passo para eles, que dizer para eles que você quer fazer uma verificação com o teu site. Então, aqui, você vai adicionar o teu domínio e depois faz a verificação, tá? Aqui não precisa marcar nada e aqui é o lugar onde você cria os seus order bump para colocar aí uma forma a mais para vender a tua venda. O checkout pode ser aqui, o legal, pessoal, que eu acho da API é que tudo não passa a passo aqui, ó, tudo não passa a passo, muito bacana, você vai finalizar essa tarefa, finaliza essa aqui, finaliza aqui, vem para cá. E aqui é onde você vai poder personalizar o seu checkout, então você personaliza ele como quer, tem muitas opções aqui, ó, onde você vai colocar o cronômetro, né, tem headline, tem as vantagens, se você quiser os selos, você pode estar adicionando imagens, como foi feito aqui, notificações, um chat de conversação, pop-up para a pessoa, quando ela for sair do teu checkout e abrir o pop-up oferecendo um desconto, que é legal aí também, tem vídeo que você pode estar adicionando, Facebook aqui, depoimentos, como foi feito aqui, listas, ou seja, é bem legal aqui, ó, também bem e muito intuitivo, tá? Depois que você salvou aqui, só clica aqui em celular e ele vai pedir para você aqui, ó, copiar o desktop, clica em copiar e salva as modificações que você fez aqui, se é que você fez modificações, senão você pode estar deixando um padrão também que o checkout da Keyfire também, ele é muito legal. No próximo vídeo a gente, de repente, pode estar fazendo um videozinho de como personalizar o checkout aqui na Keyfire, tá? Então, voltando aqui, aqui tem a opção de ser o produtor, se você é um produtor e você quer adicionar uma pessoa para que ajude a divulgar teu produto e vender, você pode estar adicionando aqui, tá? Afiliados, então, você pode estar habilitando aqui, é aqui onde você vai habilitar e tem outras coisas aqui que você tem que fazer também, né? Mas você fica para um próximo vídeo também e os links onde você vai clicar aqui vai ter o link para você divulgar o teu produto. Esse link aqui você vai colocar lá, claro, lá na tua página de checkout, você copia ele e coloca lá, vai ficar bonitinho, tá? Se você quiser adicionar mais um link, quiser criar, por exemplo, um valor promocional, pessoal, Você vem aqui, ó, daí aqui em configurações, você vai vir aqui, ó, deixa eu ver aqui Aqui, pessoal, aqui, ó, esse produto tem diferentes ofertas Então, você clica aqui, marca aqui, e aí, ó, marcando aqui, você pode estar colocando aqui, ó Oferta promocional, oferta dia das mães, oferta dia das tal, né? E coloca um valor melhor aqui, uma oferta, né? Um valor melhorado E clica em adicionar outro, esse número, esse valor que você colocou aqui como preço promocional, tá? Eu não vou deixar ativado isso aqui, mas ele vai estar aparecendo aqui embaixo como preço Ele vai estar aqui embaixo como preço promocional, por exemplo, com outro valor E você pode estar criando uma campanha com outro valor aqui, tá? Então, olha, é uma plataforma muito intuitiva, muito legal E ela é bem simples para você trabalhar Plataforma muito boa, tá? E o melhor é tudo que eu esqueci, não posso esquecer de comentar Que você tem um suportezinho deles aqui, ó Aqui do lado você já tem um suporte deles Onde você pode estar já chamando, clica aqui Você pode estar chamando o pessoal Eles vão atender na hora ali para você E tirar suas dúvidas, te ajudar no que foi preciso E ir resolvendo aí situações de problemas, tá? Esse é um diferencial, eu acho muito interessante, muito legal de plataformas Porque tem algumas plataformas que a gente, às vezes, tem dúvida de alguma coisa Tem que mandar um e-mail, né? Demora Ou às vezes não responde, não tem como se comunicar Isso é muito ruim Isso é um diferencial muito interessante, muito bom aqui na plataforma da Kify, tá? Então, pessoal, essa é a plataforma Mostrei aqui o que mais interessava para você Que precisa, quer e precisa e quer divulgar o teu produto, tá? Muito bem, pessoal, espero que você tenha entendido Mas se você não entendeu alguma coisa aí Só coloca ali na descrição do vídeo o teu comentário Que assim que possível eu terei maior satisfação em estar respondendo para vocês, tá? Tirando as dúvidas, tá? Então se inscreve aqui no canal Porque logo mais tem outros vídeos para mostrar mais sobre plataformas Renda extra, marketing digital aí E tem muitos vídeos também que estão entrando no canal Sobre inteligência artificial Porque é muitos assuntos sobre esse segmento E a gente tem que estar acompanhando e passando para vocês, tá? Então se inscreve no canal E até o próximo vídeo Grande abraço Tchau, tchau